Aqui na LNF TV, vamos aos iniciais do treinador Bruno Silva, o Brunão, 22 Thiago, 14 Luan, 13 Mateus, 10 Nino, 7 Leandrinho. Esse, os iniciais da equipe do Brasília, na tela pra você. Vamos pro outro lado agora, equipe do Tubarão, do Hugo Veloso, 20 Marcinho, 7 Julho, 13 Pichote, 10 Jabá, 99 Jean Gaúcho. O treinador é o Hugo Veloso, tá aí, escaladíssimo na tela. O Vitão tá suspenso, só o Guimarques que sairia jogando, tá no banco, teve que trocar todo o seu quarteto. Vamos lá, saída é da equipe do Brasília, o Brasília já gira essa bola, trabalha na quadra de defesa com o Matheus. Guimarques já domina, ultrapassa a linha que divide a quadra, acha o passe no corredor, no fundo, Leandro, rola pra trás essa bola, deu um passe ali na lá direita, o chute do Thomas Kille e do gol! Gol! Gol do Brasília! Que lindo balanço do Thomas, olha a canhota como funciona, rápida e ligeira, ela vai no fundo da rede. Devolve com o Pichote, entrou pisando nela, acelerou a jogada, que giro, olha o chute! No segundo poste o Jabá chega, a Viela sai! Jabá de primeira, Pichote, de novo a bola rolada, olha a chance do empate! Gol de Michael! É do Tubarão! De novo, enfatizamos a construção e agora se ele deu o passe na jogada anterior, era ele que tava lá pra fechar. Um golaço, né, coletivo da equipe do Tubarão, desde lá do Marcinho, né, passando pelo Pichote, mais uma vez o Pichote acelera na ala. Vem com ela o Matheus, pisou, já fica no centro-quadra, toca de novo, olha a bola nele aí! Guimarques tocou linda a bola, a finalização e a defesa bem demais do Marcinho! Agora achou um lindo passe o Guimarques! Exatamente, ó, em vez de ele ir pra cima, ó, achou o passe no meio das pernas ali do Jabá. Ela chega agora com o Matheus, sai tocando pelo meio com o Leandrinho, perdeu! Olha a chance do segundo, a defesa do Thiago! Guimarques, Springer fica com a sobra, cai, pede falta, arbitragem não dá! Olha aí a chance agora do Escola! Gol! Gol do Tubarão! Depois do roubo de bola, o Lucas Rosens, que só serviu, veja aí, ó, Escola tava lá, ele domina, demorou um pouquinho pra dar aquela dramaticidade, mas aí a bola foi pro fundo da rede, é o Tubarão na frente, Brasília 1, Tubarão 2, Maico, rolou de novo com o Jabá, com o Pichote, construção perfeita, com o Jabá! Gol! do Tubarão! Aí deram espaço pra esse homem aí, ó, ele construiu tudo, foi tocando, o Pichote devolveu pra ele, o Jabá chega colocando pro fundo do gol! Pisa nela, traz pra esquerda, olha o Guimarques tá de frente, preferiu a sequência com o passe, o chute! Gol! Mas a arbitragem tá ali assinalando que não, hein? Tem comemoração de um lado. Na verdade, eu acho que foi gol. Eu também acho. Tanto que aqui o jogador... Olha só, a pancada do Júlio. Opa! A bola pegou no ferro lá atrás, é. Tanto que os jogadores do Brasília, ninguém reclamou, né? E o gol confirmado. Golaço do Júlio lá de trás, não é fácil pegar esse tipo de bola, né? Apesar que a bola veio rolando na direção dele, mas a bola entrou no ângulo, né? Vem a cobrança, Marcinho fica com ela. Final de jogo no Ginásio Sesc Ceilândia em Brasília. Vitória da equipe do Tubarão. Vitória da equipe do Tubarão.